Oi, gente! Feliz Páscoa pra vocês! Hoje já é dia da Páscoa, hoje já é domingo e eu tô com o meu olho muito irritado, gente, não sei porquê, mas enfim. Eu tô preparando o banho da Carol pra vir dar banho nela agora. Então... É isso, gente, tá? Vou pegar uma sacola e vou pegar essas roupas e colocar numa sacola, que são roupas que minha irmã vai doar pra um cara, então... Então... Então vou pegar, vou colocar essas roupas numa sacola, vou dobrar pra colocar numa sacola, porque ela vai doar pro cara, né? Então... Gente, é incrível como a Carol em casa, ela só faz bagunça. Olha o meu quarto já, a situação do meu quarto. Um monte de coisa jogada no chão e ela tá ali fora com a minha irmã. Eu vou tomar banho, vem! Não! Olha como é que você é, mal criada. Vamos comer chocolate, vem! Quer chocolate? Vamos comer chocolate, vem! Não é nada, não, ela quer fazer arte. Vem, Carol, vamos comer chocolate! Minha irmã tá aqui pintando os cabelos, gente, né? Pintando os cabelos de castanho escuro. Porque essa merda não cresce mais esse meu cabelo aqui. Não cresce mais, tipo, perdeu a força, sabe? Porque ela jogou muita química, gente. Todo mundo tá crescendo mais pro dela, tá? Parou. Vamos, Carol! Vem! Vem, Carol! Vem! 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 Música Oi gente, bom, acabei de almoçar, eu não almocei pra vocês, mas eu comi macarrão, com carne moída e arroz E enfim gente, é isso, tô com sono no meu olho Ai meu Deus, então gente, agora eu vou tomar banho, eu já dei banho na Carol né Agora eu vou tomar meu banho e é isso, depois eu vou ajeitar esse meu cabelo aqui, olha a situação desse cabelo Mas é isso Uma grande final do São Paulo, não foram muitas vezes Os últimos quatro jogos do São Paulo foram péssimos E eu gostei dos últimos jogos do Palmeiras Dois contra o São Paulo, dois contra o Palmeiras e o primeiro contra o Corinthians Então eu espero que seja um jogo que os dois Venham, venham, venham a esquerda Pessoal na rebatida Jusceline, outra vez o Ralf De novo, ficaram os dois meio-campistas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá É só no começo É só no começo que ele gira muito Vamos lá É porque tá rápido agora Agora ele deu uma girada na ropa No meio ele vai devagar, ele gira muito nas pontas Mamãe, é mamãe, é mamãe na cima Mamãe, olha lá, mamãe Olha lá, mamãe na cima Vamos lá Mamãe, olha lá, mamãe na cima Mamãe, olha lá, mamãe na cima Joga até ganha Você não ganha Bate, Carol, bate, bate Bate, Carol, bate Não, aí não Ela dá um soco no nada Fica muito assim, né Natal, uma bichona Vai que vai Vai pegar dois, uma vez Três, três, três Ai, não acredito Vem, tchau, tchau, tchau Carol, deixa aí Carol, deixa aí Põe aqui Põe aqui, dá aqui Vamos pegar outro, vamos, nós pega outro Vem, nós pega outro Coloca aqui Nós não vai lá na coisa? Vamos, mas eu vou pegar esse negócio aqui Mas ela não coisa onde? Na BK, comer Vamos Dá a mão, depois a gente compra, vamos Vamos, depois compra, vem Não, depois a gente compra, vamos Vamos que depois a gente compra Hoje não Vamos Vem, vamos Vem, vamos Vamos lá, seu pai tá te chamando lá Carol, olha aqui Olha a cara da menina Carol Vem, Carol Vem, Carol Olha aqui, vai tirar foto Tem casal que esporta no lado Tem casal que me amém, mas eu não gosto É pirata Tem amor, que é tizona Tem gente que rezou toda a cara pela pedra A gente vai aceitar uma reação É mentira É E aí E aí Ya boi, tem um guarda-roupa lá Aí eu queria trazer ele É muita coisa com que ele tá próximo E aí a madestra ali, ele chegou Tirou pra ele, só que ele tava aqui até o outro Guarda-roupa tava lá E eles expulsaram ele lá Oi gente, agora eu tô falando baixo porque eu tô vendo hoje, agora a gente tá indo ver vendo o cabelo, gente, vocês acham melhor ela ruiva com cabelo vermelho ou assim? Vai ficar um vermelho assim ou ruivinha? Digam aí nos comentários o que vocês acham melhor. E agora a gente tá indo ali numa lojinha que eu vou comprar base pra mim, vou comprar meu rímel que acabou também, ó o tantinho, gente, meus cílios no tamanho, porque acabou, enfim, né? Então eu vou comprar um creme de cabelo e uma legging pra mim, eu gravo pra vocês, tô tomando uma cervejinha aqui, que o amiguinho do papai pagou, que o amiguinho do papai pagou. o papai fica ferrado, amiguinho do papai pagou cerveja pra nós. carol ficou com a minha mãe e eu não vou demorar né, porque eu não gosto de sair e demorar quando ela fica com a minha mãe né, então carol ficou com a minha mãe. a gente tá com frio? a gente tá com frio, hein? a gente tá com frio? a gente tá com frio. Bom gente, a gente já chegou em casa E eu gravei bem pouco Pra vocês na rua Porque não tinha muito o que gravar Aí eu gravei bem pouco Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Eu comprei um creme de cabelo Esse aqui, ó Vou experimentar, depois eu conto pra vocês Essa marca aqui, origem Ele é de babosa, eu nunca experimentei Então eu vou experimentar, depois eu falo pra vocês Comprei cotonete Ó Eu ia comprar uma calça legging Mas eu não achei, gente A loja que eu fui Não tinha Aí eu comprei uma base pra mim da Tango Mate Foi 13 reais Comprei um rímel Que eu tava precisando Eu gosto bastante desse rímel Esse olhinho de cabelo E foi só isso, gente Agora eu vou ajudar minha mãe a limpar um fogão aqui E depois eu venho falar com vocês Tá bom? Beijo Oi, gente Bom Já são meia-noite Na minha segunda-feira Eu nem falei com vocês hoje Mas Hoje eu não tive aula Eu tô com a boca suja porque eu tô comendo Hoje foi conselho na escola Então não teve aula Então Eu não fui, né? Porque eu não tive aula Eu gravei um pouco do meu dia pra vocês Não gravei muita coisa porque Eu não fiz nada demais Eu gravei um pouquinho só Do que eu fiz Hoje Não foi tantas coisas Agora eu tô vendo a TV Eu vou ver se eu acho remédio pra colocar na minha afta Que eu tô com uma afta na boca, gente Horrível Então Eu vou passar remédio na minha afta Eu tava editando um vídeo pra vocês Eu acabei de liberar vídeo no canal E agora eu vou desligar meu computador, né? Porque eu tô Tava vendo Enfim, gente É isso Tá bom Eu Vou passar um creme no rosto Porque ultimamente meu rosto tava andando muito recente Então eu vou passar um creme no rosto Pra Tirar um pouco esse ressecado Vou pegar o creme e vou mostrar pra vocês Ó, gente É esse aqui, ó Ele é da minha mãe Então Eu vou passar um pouco no rosto Essa região tava muito ressecada E o nariz também Eu sou uma pessoa muito difícil de passar creme na pele, gente É... No rosto Muito mesmo Tipo, eu não passo Mas como meu rosto tava bem ressecado esses dias Eu achei melhor dar uma passadinha de creme Pra dar uma hidratada, né? Me ajuda a minha afta Vou ver se eu acho remédio Vou tirar meu notebook daqui Vou guardar e vou dormir Dependendo da mãe Eu gravo um pouco pra vocês No meu dia